Se entregou para a polícia em Abelardo Luz o menino de 16 anos que matou o pai com um golpe de machado na cabeça. Esse é o assunto de hoje aqui no Canal Ideal. Antes tem o recado da Ideal Veículos Premium, um novo conceito em vendas de carros para a Xancherê e região. É na Vitor Konder, às margens da BR-282. O carro dos seus sonhos está aqui. Conforme o delegado responsável pelo caso, o menino estava em Nova Hartz, cidade do Rio Grande do Sul, onde a família havia morado. Ele assumiu que matou o pai com um golpe de machado na cabeça enquanto ele dormia e fugiu com o carro da família. Depois de quase uma semana, se entregou. Foi pedida a busca e apreensão dele, para que ele fosse apresentado aqui na delegacia e posteriormente apresentado ao Ministério Público. E foi deferida pela Justiça. Mas ainda na sexta-feira eu tive uma conversa informal, tanto com o advogado quanto com a mãe dele, demonstrando os benefícios da apresentação dele. E na sexta-feira o advogado dele se comprometeu a apresentá-lo aqui às 14 horas da segunda. E assim foi feito. Ainda de acordo com o delegado, a versão apresentada pelo adolescente na carta, deixada no local do crime, não condiz com a realidade. Colhemos as declarações dele, confrontamos a nossa principal tese, que seria a narrativa que ele apresentou na carta. E pelo que se pôde apurar, aquela narrativa não condiz com a verdade dos fatos. Foi narrado que ele teria sofrido uma agressão profunda, que o nível de violência foi tão intenso que teria motivado o crime. Mas já constatamos que isso não aconteceu. O garoto chegou a postar no Facebook a seguinte frase. O corpo da vítima foi encontrado pela esposa quando ela retornou do trabalho. Ele estava em cima da cama com o machado cravado na cabeça. Ela só foi saber que teria sido o filho, o autor do crime, porque ele deixou uma carta. Depois do fato, a família acabou deixando a residência. Eles não moram mais aqui. Só que, olha só, os vizinhos acabaram tendo que instalar essas grades aqui, porque bandidos estouraram a porta e entraram na residência. Eles roubaram pelo menos um televisor. Na tentativa de proteger os demais bens dessa família, que já saiu daqui, eles colocaram essas grades. Elas estavam aqui do lado da residência quando o crime aconteceu. E aí os vizinhos acabaram instalando para dar um pouco mais de proteção. Apesar do pouco tempo na cidade, os vizinhos ainda não conseguem acreditar no que aconteceu. Nunca, nunca vimos nada mesmo. Nem discussão, nada. No dia, para falar bem a verdade, nós não vimos nada, nada. Nem quando chegaram, nem quando saíram, nada mesmo. O caso foi repassado para o Ministério Público, mas as investigações continuam, porque não está descartada a participação de mais alguma pessoa no crime.